Essa é pra quem veio falar mal, pra todos vocês tem um convite especial Eu tô de paxuxa na lua de cristal, mandando um beijinho, beijinho, tchau, tchau Camarote, VIP, aceita, eu sou a rainha que você respeita Falo do sucesso, eu tenho a receita, quem é azazosa que você não peita Pisa, menos, pisa, menos, pisa, 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 menos, pisa, menos, pisa, menos Pisa, menos, pisa, menos, pisa, menos, pisa, 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 menos, pisa, menos, pisa, menos, pisa, menos Pisa, menos, mana, para, pisa, menos Essa novinha é safada, só sai de casa pra causar Com seu bumbum ela faz mágica, habilidosa pra empinar Sube, vá, manda em casa, vem cantar, acelerar Sobe, trava, desce, encaixa, pede pra acelerar Ela é bitch, nunca perde um bitch, seu bumbum faz tic, 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 tic Bum, não lhe escapa o beat, seu bumbum faz tic, 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 tic Controlo qualquer um com a minha bruxaria Minha bunda é mais forte que feitiçaria Encanta, magia, atiça, vesti Consigo o que eu quero se repara, sim Não existe ninguém aqui pra mim, meu Deus Todos querem sim, me chamam de queen Todos querem sim, me chamam de queen Sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Toçando o Rei João Mandela, sei qual a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Joguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estouzinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Vem cá jogar pra mim